Dia rapaziada Bora lá descarregar o carro Vou encostar aqui pra tirar aqueles pallets ali Faz uma erro Já era pra me tá lá descarregando já aí Eu dormi demais Me acordar às sete e me acordei às oito horas Tá bom também Só chegar lá e descarregar a galera Se eu ver doido Comecei a varia-feira bem atrasado Pra acabar Você tá doido moço Vou encostar lá agora É rapaziada Três horas da tarde E agora que eu encostei pra descarregar Esse dia aí Ele tava aqui fora pra tirar as lonas e dobrar Ele tava arrumando espaço que tava sem espaço Eu fiquei desamarrando pra dobrar a onda Pra adiantar né Cheguei aqui nove horas Dormi até agora pouco Dormi até às duas e meia Ele falou que Eu ia ter que arrumar espaço E tava descarregando o caminhão deles também Eu encostei o caminhão ali fora Deitei e dormi Tô torado da fome lá Eu tomei café da manhã Eu almocei Uma dieta forçada Tá doido Vai pra lá O almocei Foi só colocar pra cima e já era E vê pra onde que eu vou né De carregar Tomara que não demore pra descarregar Se não lascou Tomara 70 quilos Emagreci Tava com 80 E ó Graças a Deus Tem o carro vazio Morrendo da fome Estou desmaiando da fome Estou desmaiando Agora é quase quatro horas Não Quatro e vinte agora Quatro e vinte Quatro e vinte poucos E não comi nada ainda O dia todo sem comer Olha aí o plano Então indo lá pra Papelarina Cargar Pra São Paulo Cargar uma farinha Pra São Paulo E eu vou achar um lugar Pra daria É aqui mesmo Que eu vou parar Pra comer um negócio Pegar um negócio Pra comer Tô desmaiando da fome Tá aqui em cima mesmo Trancando tudo Que se foda E aí Manda em mim Me governo Ui Vou pegar um salgado Pra dar Como é que tá o nível Assim do tempo Chovendo de novo Perfece Ai Eu vou baixar Pra fazer a média Não olha Nem carreguei ainda Já tava botando a pressão Tem que tá lá Às quatro e meia da manhã Pra descarregar Meu Deus Deu até Tempo de início Aí eu tava Eu dormi bastante Hora da tarde Durmi das nove e meia Até as duas horas da tarde Deu pra tirar um cochilinho de mão Ali assim Uns treze Tô desmaiando da manhã Tô desmaiando da manhã Tô desmaiando da manhã Norte da manhã Tô desmaiando Agora pra São Paulo Aí Travai tranquilo Vai Sano De talhante Agora Vamos rezar Pra esse contorno Não tá tudo parado Né Porque Umas horas É só É complicado Tem beira Jovem Beira Que eu vou botar De cento e duzentos Eu não vou não E tenta por lá Na mente Ai Sai 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 E ó Mais um Mais uma vez Carregando a farinha Deixa eu separar Pra fazer aquela luzinha lá Se não Depois não Não pego Luminhão Jogar o som Também Tima aí Ó Todos Hoje eu não tô com a máscara branca Mas semana passada Eu tava com a máscara branca Tava que era um cirurgião Máscara branca Tô com a branca Tudo branco Ai 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 A sorte que só tem hoje Só carregava Amarraba é rapidinho E aí Dali 14 paletinhos Acho que é uma entrega só Tomara que isso ai Tomara não Acho que é uma entrega só Fazer uma amarração mal menos E dali Cê tá doido Tem que chegar lá as quatro e meia da manhã Quatro e meia da manhã Tem que botar pra acelerar Eu vou botar o moletão Que que tá no ventinho frio Olha Já deixa seu like Ativa o sininho Comenta Compartilha Faça perguntas Se vocês quiserem saber Que nós vamos responder Beleza Temos junto ai É nóis E acompanha ai Que no longo da viajada Vai ter mais vídeos É nóis Tchau Esquece pai Temos estourado E com preguiça É aí mesmo Nunca carreguei o carro tão rápido Não Já tô carregadinho Vou puxar pra frente agora Pra Sentir uma ferpa no dedo Já Puxar pra frente Vim pra amarrar Nossa Tô tomando café lá Vamos lá Vamos lá Fizeram com a peitória E agora Fezão Agora é só amarrar Vou ligar uma musiquinha Que ninguém é bobo Vou botar uma sofrência aqui Vou botar um tuti-tuti E vamos amarrar o carro agora E daqui a pouco terá lá Tchau